E aí, galerinha! Beleza? Como que vocês estão? Pessoal, no videozinho de hoje, como vocês viram aí na descrição, eu vou fazer um teste, né? Eu não sei se isso vai dar certo ainda, mas vamos ver aí no que vai dar e vamos tentar. Pra quem não sabe, quem é novo aí do canal, eu pratico o modelismo, né? Automodelismo, helimodelismo. E eu tenho um helicóptero aqui e pra quem não conhece nada sobre, esse é um daqueles profissionais. E qual que é a minha ideia? É colocar a GoPro que eu comprei recentemente nele. E como que eu vou fazer isso? Seria fácil, porém, temos alguns problemas do tipo. Eu achei que a GoPro, ela era um pouquinho menor. Então, eu achei que daria pra colocar aqui debaixo. E não dá. O case dela, se for comparar com o tamanho do ele, ele é muito grande. Então, mesmo se fosse a intensidade, eu ia colocar ela de ponto cabeça. E ela não vai caber ali. Então, agora eu vou precisar bolar alguma coisa pra mim colocar essa câmera no modelo. Bom, pessoal, pelo que eu tava olhando, eu dei uma analisada aqui e eu acredito que o melhor lugar pra colocar a câmera seja aqui do lado. E por que aqui? Porque, primeiramente, é um dos únicos lugares que eu tenho disponível pra colocar o... Ah, eu não sei como que chama isso aqui. A peça, né, que segura a câmera. Porque se for pra prender aqui na frente, aqui em cima vai a bateria, né, pra quem não sabe. Então, não tem lugar pra pôr embaixo. Aqui embaixo não teria como. Então, atrás seria legal. E não bateria na hélice. Porém, como eu disse pra vocês que ela é mais pesada do que eu imaginei, a câmera não é pesada. Mas, assim, pro helicóptero vai ser. E a força, o momento que daria aqui, é muito grande. Então, ela ficaria muito mais pesada do que ela realmente é. O centro de massa desse modelo, ele geralmente é o mais próximo aqui do eixo central, né, da hélice. E na hora que eu colocar isso aqui, com certeza vai gerar um peso a mais. Só que eu colocando isso aqui, o mais perto do centro de massa dele, sem deixar ele muito longe pra não dar força, pra não dar um momento grande também, eu acredito que se ele tiver força pra erguer a câmera, ele não vai ficar tão desbalanceado. Não vai tender a nenhum lado. Mas isso é o que eu acho, eu não tenho certeza. Eu vou ter que arriscar e fazer o teste. E vamos ver no que vai dar. Aí, ó, a gente prende aqui. Vamos ver se eu consigo fazer só com uma mão. Vamos abrir aqui. Será? Esta aqui. Então, pessoal, aí o resto, se tiver meio torto, alguma coisa, depois é a configuração, né? Mas durante o voo que vocês irão ver, seria isso. Então, galerinha, eu vou fazer o primeiro teste, só com a case aqui no lugar, levantar voo com ele, ver se vai ter alguma influência já grande ou se tá de boa. Galera, só pra vocês entenderem, então, o que eu disse sobre o peso, se eu pegar ele aqui agora, olha como ele já tomba pra direita. Mas vamos fazer o teste. E se der certo, colocar a câmera e tentar voar com ele assim. Então, vamos lá. Adicionar o helicóptero. Subir a rotação. Aparentemente, tá tremendo muito lá. Vamos ver se ele para um pouco de tremer. Parou. Legal. Trazer ele mais perto aqui. Olha lá, galera. Aparentemente, tá bem de boa. Tá pesado. Eu tô sentindo nos comandos, mas eu ainda tenho o controle do helicóptero. Ele ainda está bem na mão. Não tá faltando motor. Ó. Ele tá correspondendo ainda legal. Agora, vamos tentar colocar vocês. Para fazer o voo? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, galerinha. Então é isso aí. A bateria dele estava acabando. Eu acabei de colocar para carregar. E depois eu vou fazer mais vídeos em locais melhores. Primeiro, não dentro mais da minha casa, porque é perigoso. Então eu só fiz um teste. E imagina depois ver as imagens que eu vou conseguir com esse helicóptero. Porque aqui não tem nada para ver, mas imagina numa chácara ou em algum outro lugar. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu acredito que vai trazer bastante imagem legal para esse canal. E tomara que não aconteça nenhum acidente. Se acontecer também vai estar gravado. E aí a gente vai conseguir acompanhar como se fosse a visão do piloto. Então pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou e quiser ver os vídeos que eu vou fazer com esse helicóptero, se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixe seu like. Escreva aí nos comentários sua opinião sobre esse vídeo. E é nóis. Espero que tenham gostado do vídeo. Valeu, é nóis. E fui!